Música 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 Leg do caramba Música Olá gente Eu tô no inventário Você fica na sua que eu tô jogando aqui rapá Mas é meu canal Mas quem tá gravando sou eu E ai Mas quem tá gravando é meu computador Não, quem tá falando sou eu Oleg 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 Ai que bonito Não, não, não Daí vai morrer Vai morrer Não Não Vão pra perceber aqui Depois eu vou colocar você pra jogar O projeto diva Você quer jogar também Eu estou fazendo vídeo aqui, você não tá fazendo vídeo nenhum. Você não joga aí, cara. Acabei de postar um vídeo ontem. Pra quem tá vendo isso daí, eu vou estar postando um mês depois. Ih, lag. É legal, tá fazendo? Aí, ó. Ó, vai naqueles coisas aí, porque tem item. Que lag, hein? Akira. É porque tá no... 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 Na neve. É com direito. Você quer me ensinar a jogar? Eu quero. Esse não é igual o seu de computador no celular, né? Pode. Pode usar? Esse aqui, ó. Esse não pode usar. Esse aí é... Ah, tá. É... Só fazer. Como é que você não faz assim? Ele tá gravando? Tá gravando ainda. Ah, tá fermeiro então. Aí, gente. Enquanto isso... Enquanto isso, eu vou ver umas coisas muito... Engraçada aqui. Isso aqui que eu posso cortar, tá? Corta. Aí você vai sair. Corta. Aí você vai sair. Espera atenção. Nossa, esses inimigos ficam chatos. Ih, troxei. Oh, 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 oh. Isso daí é pra você ver os itens. Pera aí. E como que eu faço as coisas aqui? Ó, você quer crescer inteiro. Você cria alguma coisa. Pega isso daqui. Ah. Peguei. Coloca um em cima ou embaixo. No meio. No meio. Um aqui. Não. Pega esse pauzinho e coloca no último aí embaixo. Calma aí. Calma aí. Você tá ruim assim? Coloca esse ferro. Coloca um aqui e outro aqui. Peguei o ferro na onde? É o botão direito. Botão direito? É uma vez. Aqui? Não, do outro lado. No meio. Aqui. É. Isso vai ser complicado. É mais um em cima. Ah, eu deixo aqui, ó. Mais um em cima. Mais um em cima. Não, mas aqui tem dois, ó. Vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Clica aí. Igual você fez uma espada. Oh. É, doê. Isso eu sei. Isso você aprende a fazer. Eba. Você pode fazer mais um se quiser. Não, eu quero não. Como eu faço pra sair daqui? Pode ser pegar os itens de volta. Deixa uma ideia, ó. Vai no item. Aí, ó. Se aperta nele. Qual botão? Vai, aperta, aperta. 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 Aí, ó. E agora? Agora você sai com o E. Pronto. Vamos jogar. Não, tem coisa ali dentro daquele fornalho, ó. Porque o fornalho tem coisa. Oh, lake. Não tá muito lagado, não. Aí, ó. Tem coisa ali, ó. Oh, quanta coisa engraçada. Pega o Cooper Oli. Mas é música. Não tá aí. Aí, ó. Agora coloca o seu ditário. Aí, ó. E. O negócio aperta o E de novo. Pega o E. Eu tenho que ir embora. Você tem que ir embora? Você tem que ir embora? Não, não. Vai custar isso aqui? Hã? Vai custar? Eu vou precisar. Eu vou que fazer uma coisa engraçada que eu tenho. Ha, 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 ha. Pega o que eu vou pra direito. Não, hum. Ah, vai com a espada mesmo, vai. Não tem cama, não? A cama tá na minha casa. Onde tá sua casa? Tá vendo esse pontinho rosa aqui, ó? Ah, tá. Tem aqui lá. Ai. Animal. Aí, ó. Só vê se eu não tenho. Nossa, tá longe. Repete o mapa. Aqui, ó. Nossa, tá longeão, ó. Nossa, tá quinhentos e pouco metros aí. Ah, tá pertinho. Nossa, tá longe. Tá pertinho. Tinha uma ideia. Vou colocar esse episódio assim, ó. Reencontrando minha casa com o Nick. Aqui, ó. Ó. Gente. Ó, é a primeira vez que eu tô fazendo vídeo aqui, ó. Ah, é verdade. E eu não sei jogar aqui, ó. Tô jogando na casa de um amigo meu. Fiquei inútil. Aí, ó. E aqui eu vou fazer assim. Ele perdeu a casa dele, então... Como é que minha casa? Nós estamos... Nós estamos fazendo o vídeo de reencontrar a casa. Mas tá minha casa, minha casa. Pega um pouco assim que eu venho. Aí, agora todo mundo pode me escutar, né? Ou não. E agora? Pra onde eu vou? Eu vou morrer. Isso mesmo. Pega aqui. Vai nas opções. Opções. Onde tá? Tá no pacífico. Diga o pacífico. Cadê? Aqui, ó. Aí, agora que o pai é concluído. Voltar é o jogo. Pronto. Agora vai ser um monte de bicho. Vai acontecer? Tem uma linha na frente. Ah, pronto. Eu vou morrer. Não. Tá com tipo inventório. Você não perde. Ó, gente. É a primeira vez aí, ó. Depois nós vamos fazer outros vídeos daora aí. Dica muito louco. Que pena. Seria uma pena se você não usasse o meu computador. Dica da balada. É. Eu tô usando um computador na casa de um amigo meu aqui, ó. Seria uma pena se... Se eu postasse vídeo no meu canal. Gente, ó. Eu também jogo. Um jogo muito daora. Se chama Minecraft Pocket Edition. E eu tô morrendo. E eu tô morrendo. Creeper. 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 E eu tô morrendo. Mata ele. Lag. É lag. Quando o bicho aparece, dá lag mesmo. Nossa, que lag. Mata o bicho. Mata o bicho. E eu vou morrer? Mata o bicho. Mata o bicho. Mata o bicho. Mata o bicho. Aê. Eu vou morrer, gente. Ah, agora sai daí. É bom você sai daí, né? Não tem coisa pra comer, não. Tem bicho. Fecha bicho pra começar a pegar. Como é que faz a sua opção aqui? Tão tempo. Eu vou tirar desse modo aqui. Ali, ó. Pai. Você tá perdendo muito tempo. No difícil. Tão difícil. Tão difícil. Só tem o português. Tão no pato de novo. É esse? Não. É no pacífico. É difícil. Aí, ó. Agora tá certo. Vamos gente. Cadê a casa dele? Tá do outro lado. Tá vindo? O lag bonito. É porque tá perto de montanha e também porque tá perto de um monte de água. Também porque ta perto também do deserto não, deserto não dá alergia, pode ir no deserto e não vai dar alergia E eu não sei onde fica deserto Ai que pernas costas Você flutu... Vamos ver se tem como flutuar? Não tem como flutuar não Que? Da pra que? Flutuar Não da pra falar não Gente, meu primeiro vídeo aqui ó É porque ta jogando pra mim é bem suizável, por isso que é noob desse jeito Eu sou muito noob, eu não sei jogar Só no criativo que ele joga É porque ó Meu nome é Nick, Nick é burro Mais um amigo aqui ó, que chama... Akira, eu sou bonitinho Ele é muito feio Não Nós estamos aqui ó Fazendo vídeo E se pá Quando ele tiver canal, eu posto o canal dele no meu também Canal, se tiver canal vai pro dentista fi Que? Canal vai pro dentista Como assim? Vai mudar de canal de televisão Não, meu canal é do Youtube Ah Não sabe de nada, tá vendo? Não sabe nem que é Youtube, não sabe nem que é internet Não sabe nem que é internet Sai mexendo no Facebook? Não, você não sabe, você não tem Eu sei, eu tenho Você não tem não Eu tenho Você tá muito longe da casa, tá 394 metros e 60 centímetros da casa Quanto? Quanto? Quanto centímetros? 60 Gente, o Akira aqui ó, fica sempre com as gracinhas dele aqui ó, fazer umas piadas feiras Poxa Cara é lindo Eu não gosto dele, ele é chato Então por que você é meu amigo? Porque eu segui E eu não sei Não Gente Eu vou fazer um comentário muito Legal Muito esquisito aqui ó, da novela Amor à Vida Por que? Não foi disso não Ninguém vai Ninguém vai curtir agora Então Deslike Deslike no vídeo por causa disso Amor à Vida acabou né? Eu tô zoando Oba Que interessante Esse vídeo tá ficando muito idiota Eu sei disso Tá ficando bicheira, sabe por que? Por que? Tá com maior lag Não, porque você tá falando cada coisa de nada a ver Não, porque não tem lag Não tem lag, tem lag Porque, ó Porque ele tá falando coisas de nada a ver Ô gente, eu posso tá falando coisas de nada a ver Mas é a primeira vez que eu tô fazendo vídeo Ó, caí no giro Sabe por que? Primeiro vez que eu tô fazendo vídeo Porque ele nunca falou sozinho na vida Se tivesse prendido Ó, mata a vaca Ó, vou matar a vaquinha Morre vaca Ai, vai pra dela Morre vaca Que lag da Poxa Ó, deixa a vaquinha ser feliz aqui, ó Ah, morreu vacilão Pega a comida Pegou a comida? Peguei a comida Agora vai pra casa Vou dar uma comida dela Tima ideia, vamos cortar esse vídeo e quando chegar em casa a gente volta Cê acha melhor não? Vamos cortar esse vídeo e quando chegar em casa a gente volta Pronto, pronto gente Chegamos aqui, ó Na casa Do Akira Casa linda, né? Casa muito bonita Ó o Creeper que bonita Ó o Creeper, ó Muito bonito Agora vamos entrar na casa dele Do Akira Minha casa linda Pode ficar pra uma nota toda hora, né? Gostou do meu nome, né? Como que eu abra essa? Ah, abrir a porta Eu queria ter o nome de Nick também Nick É o Nico Bellic Do GTA Essa é a minha mina Ó a mina dele, ó Ó a mina que bugado Ele pega muita mina Tem um cachorro ali embaixo Tadinho dele E como que eu dei isso aqui, rapá? Só que pera isso aí Isso nasceu do nada aí Esse é do mod Twilight Da festa do Crepúsculo Iiii Festa do Crepúsculo O Lucas assiste Eu não Eu só li o livro Pera aí continua Ó o meu lobo Oi Totó Tadinho, tá morrendo Que mais ideia? Esquenta a comida Antes que morra Que coisa aí Que mais ideia? Vamos sair do papis Dentro de casa não tem monstro Hehehe Será que não Aí, vai, sai Sai, incluído Acho que vou cortar essas partes aí Que você fica bugado aí Hehehe Não, não deixa não aí Tem monstro aí Embaixo tem monstro Tem monstro aqui? Tem, lógico Mas mina? Posso tentar? Matar? Vai, vai Akira Se morrer A culpa não vai ser minha Gente Primeira vez Que eu tô fazendo um vídeo E jogando no computador Mentira Eu não sei Como é que é aqui E se eu morrer Vai ser muito louco Ha 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 Tá parecendo eu agora A risadinha igual a minha Ah 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 Você tá bugado Que bug Vamos sair daqui Olha ali Que bug Vai não vai não vai não vai não Vai ali não? Vai ali não? Não Cadê o corpo? Tô brincando Não tem não Vamos entrar aqui embaixo? Não, 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 não Eu perdi meus itens Você sabe como é que é difícil fazer essa espada, essa picareta ó É tipo assim Ó, alguém morreu ali ó Fica ali Fica ali Fica um botão direito nessa lápide É, lost O mineiro perdido foi morto por zumbi bravo O mineiro perdido foi morto pelo zumbi branco Bravo? Bravo É, sabia que a minha voz tá me saindo? Eu sei disso Por que tá repetindo tudo? Eu tô repetindo porque eu sou eu, você é você Não sai, sai pra mim não é isso? Não é isso? Não é eu vou matar você Olha aqui minha gente Ah não, essa parte não vai conseguir subir ó Essa parte será muito Eu vou... Daqui um pouco Eu vou cortar esse vídeo e vamos voltar lá pra frente da casa Seria uma pena se eu não cortasse Vamos cortar esse vídeo Eu não vou cortar Ah Continua Estamos aqui Na frente da casa Saímos lá debaixo da terra Vai para o Twilight Twilight Eu falo em inglês Vai então Eu vou fazer uma coisa Vai Não, 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 não É aqui fora Aí ó Essa parte bonita aí ó Essa A parte errada Na verdade Essa Sabe isso daqui? É Twilight Entra aí dentro Vai Ir para o mundo de gays Não tô brincando Vai entrei É a peça do Crepuscus O Akira É muito engraçadinho Eu sou do livro Eu não sou engraçado não Eu não É que eu li Crepuscus Eu li Crepuscus Tá bom eu li Não Espera Tem Creeper não né Porque toda hora que eu vou aqui Isso que explode Ah não tem Creeper não né Ó Deixa eu mostrar uma coisa Tá carregando mapa Ó Isso daí é Projeto atento Tá cheio de floresta Ó Ele fala que aqui Tem uma floresta Ah vá Não me diga isso Não ó Tem uma parte marrom Onde é o chefão do Urghast Essa parte preta aqui né Que ficou cheio de coisa aqui Tô tanto me escutando né Esse povo aí Essa parte aqui ó Ah vocês não tão vendo Eu não tô contando Vocês não tão vendo É Tem dois chefões do lado aqui da minha casa Isso que é ruim Porque eles podem me invadir e matar E o resto chato E o resto chato Olha aqui a minha casa Minha casa feia 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 de madeira Ava Que eu sou pobre Que eu sou pobre Que eu sou pobre Olha aqui eu jogo pelo meu celular E eu tenho mais coisa melhor que ele Eu jogo há dois anos e joga há um mês Olha aqui eu montei uma cidade Não e nem no modo criativo No modo observável Nosso modo é tão legal Não modo não Não modo nem Nem te conto nada pessoal Esse cara aqui é muito ruim Eu jogo dois anos e ainda não pretende fazer uma casa decente Ele em dois meses Fez uma casa bonita Uma cidade inteira Eu pego Eu pego bloco de quartos e já era Ele fez a casa dos Simpsons A casa dos Simpsons aí ó Só pra dizer pra vocês Ele é o Socks É versão Nick De H Vamos pegar Madeira De Hábito Hábito Vamos pegar essas madeira Essas tábulas aqui O que você vai fazer? Ah não O que você vai fazer? Você vai ver Você vai ver A Kira Não vou usar não Você vai ver Não vou usar Você vai ver Não vou usar Ó gente Meu primeiro dia que eu tô fazendo Aí eu vou fazer a torre da venda aí Não faz não Primeiro dia que eu tô Vai a toda fazer a torre da venda Que eu tô jogando aqui Faz aí ó Essa parte aí Essa aí mesmo Mas amigo A Kira Eu vou fazer uma casa Pra mim Faz aí bonitinho Ah pequenininha Vai então Vamos fazer outra aqui Vai Vamos pegar aqui ó Pegar umas Vai pegar no criativo Seria uma pena Terra Aqui ó O que você vai pegar? Ah sei Essa coisa não serve pra nada Vou jogar fora Essa esmeralda chave Não serve pra fora Sai Você quer entrar no criativo? Não né? Não Ó Tá vendo aqui? Tem número aqui ó É o 2 É o 2 Aí ó E vamos fechar tudo isso Ih não fecha não? É porque tá jogando em serve Serve da lag É com direito também Que você tá apertando Tá apertando o scale Ah Aí gente eu sou muito noob Ah que eu sou muito boa Ah vou colocar isso aqui Isso é um lugar tão engraçado Nossa eu vou dar uma zoada também esse vídeo Gente ó Eu posso tá falando coisa que tem nada a ver aqui ó É porque é a primeira vez que eu tô fazendo vídeo É também fazer uma coisa da ver Eu não li crepúsculo Eu também assisti Ih Nossa aí Cara ele vê crepúsculo Homem que homem não vê crepúsculo Ele adage Bela Onde tá você Bela Ele gosta de assistir crepúsculo Ele chora Eu tenho um pôster Ele tem um pôster Ele tem um pôster Que pera que eu não posso mostrar pra vocês Tô brincando Tem pôster não Tem pôster sim Tem pôster sim Eu tenho um... Eu tenho um... Eu tenho um... Quando ele assiste Ele chora Eu falo assim ó Não... Não pode que pareça Gente O cara tá gemendo aqui ó Eu sou um monarque Porque o monarque leu crepúsculo também Se você não viu vai ver o... Você tá me escutando? Não pode nem Ô gente olha aqui É a primeira vez que eu tô jogando aqui Tá bom Todo mundo me arrependeu Mas... Mas... É... É que ele é ruim Eu gosto... Eu gosto de ver vídeo do... Do Ferroxtreme Ferroxtreme? Creeper Algo mesmo E... Eu gosto de... 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 Ver os vídeos dele Tem uma ideia Vamos cortar e quando a sua casa estiver terminada a gente volta né? Gente Eu vou fazer só o chão da minha casa e quando ela estiver pronta Nós voltamos Nós... Olha aqui São... Dez e... Dez e trinta e cinco Eu vou ter que editar esse vídeo ainda Nós vai... Nós vai ter que... Editar esse vídeo Eu vou ter que editar esse vídeo Eu vou ter que editar esse vídeo Eu vou ter que fazer um monte de coisa Eu E amanhã nós estamos de volta Terminando esse vídeo Você fala muito baixinho Você fala muito baixinho Tá bom então? Tá, tá bom Falou gente Não, pera, 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 pera Antes de sair Dê um... Dê um like nesse vídeo E se você estiver no Facebook Também dê um like né? Porque dá uma mesma Ou compartilha também Favorite o vídeo Se não está inscrito no canal Se inscreva E obrigado por terem visto e... É... 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 Adeus